É hora do Alerta Miraculous! Isso tá realmente acontecendo? Ai, eu te amo, Adranette! Eu tô... eu tô... sem palavras! Olha só a carinha do Adran! A Marinette tá até espantada! Essa e outras bombas tão vindo aí na nova temporada! Fica alerta aqui no clube pra não perder nadinha!